Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Prezados irmãos e irmãs, nesta passagem, Lucas conta sobre a última ceia, na qual Jesus compartilhou seu corpo e sangue com os discípulos e informou que em breve padeceria e quem o entregaria estava entre eles. Os ensinamentos de Jesus e todas as suas mensagens são baseadas no amor, pois ainda nesta passagem, Jesus pediu para que seu Pai perdoasse a todos os que o condenavam naquele momento de dor. Na Pastoral da Criança, os ensinamentos de Jesus nos mostram o caminho a seguir, para que a vida e o amor sejam cada vez maiores na vida de todas as famílias que a acompanhamos. Seja você também parte desta missão. Um ótimo domingo para você e sua família!